Em termos da estabilidade dos preços, a Janet Yellen tem a razão. Nós não estamos experienciando a inflação que poderia ser esperada na economia do pleno emprego. Craig, muito obrigada por nos acompanhar na linha. Hoje vamos discutir sobre o FED e o que acontecerá quando a Janet Yellen vai deixar a sua posição do presidente da Reserva Federal. Ela afirmou que vai sair da Reserva Federal assim que o seu sucessor jurar em fevereiro. Será que os mercados devem estar preocupados sobre isso? Olá, Jéssica. É um prazer de conversar consigo. A resposta para a sua pergunta é e sim e não. No médio prazo, é pouco provável que a decisão que foi feita pelos governadores de apoio da FED terá um impacto dramático no mercado. No entanto, existem três potenciais fatores para a preocupação de médio a longo prazo. Podem sacudir os mercados. Primeiramente, é a incerteza na direção em termos dos esforços da FED para reduzir o balanço com o próximo presidente, Jeremy Powell. Muitos consideram que o Powell é semelhante a Yellen quando se trata da definição das políticas. A saída da Yellen do Comitê Federal do Mercado Aberto da F1C vai alterar a balança desse grupo de tomada de decisão. É verdade que muitos dos restantes membros da F1C estavam banindo as faturas durante o mandato da Yellen. Além disso, a economia está num fluxo constante e existe um acordo que o período da expansão econômica atual no GOA é um dos mais longos. Os economistas e analistas têm as previsões diferentes na probabilidade de algum tipo de correção que poderá ocorrer. E a segunda coisa que devemos levar em conta é quais serão os seguintes passos do FED. Por exemplo, agora, o índice de risco da recessão Moody's está prevendo 5% de crescimento negativo nos próximos 12 meses. No entanto, o índice de risco interno atualmente indica para uma probabilidade ligeiramente acima de 50% de uma grande correção até o terceiro trimestre do ano 2018. De facto, somos únicos a expressar a preocupação. Recentemente, a Artemis Capital Management publicou o artigo sobre a volatilidade e a alquimia do risco, a conclusão do qual mostrou que os mercados não estão avaliando corretamente a volatilidade e a mesma está atingindo as baixas de todos os tempos numa perspectiva de curto prazo, enquanto os preços de longo prazo são menos optimistas. De facto, chegamos à conclusão que a VIX está quebrando. Tem que ser algo que causou uma influência política em FED, que fez tomar a decisão a favor do Powell, e as suas políticas, que fez tomar a decisão a favor do Powell. E as políticas dele são muito semelhantes às da Yellen. É muito interessante. Você falou em fatores de avaliação de risco da Moody's e outras organizações independentes, porque a Yellen tem mencionado que ela deixa o GOA em estabilidade e emprego quase pleno. De acordo com as palavras dela, a economia do GOA é estável. Você concorda com isso? E será que vai haver uma volatilidade nos mercados após o mandato dela? Em termos da estabilidade, eu acho que primeiro temos que definir o que é a estabilidade. Mas em termos do tremendo crescimento nos últimos 12 meses, parece que é estável. Hoje eu acho que temos que observar os fatores micro, e aqui a imagem parece ser mista. Eu concordo em termos do emprego quase pleno. Eu concordo em termos de emprego quase pleno. Mas se olharmos para o 6, podemos ver que estamos perto da recessão. De facto, ao longo dos últimos 25 anos, sempre que a medida de pleno emprego cai abaixo de 8,5%, e hoje estamos quase em 8%. Com isso dito, é provável que daqui a dois anos e meio estaremos na recessão. O mesmo aconteceu no ano 1997, 2005, 2006, e todos nós temos conhecimento que tudo terminou no ano 2008. Então, e nós atingimos esses indicadores já em março este ano. E, portanto, o relógio já começou a contar. Em termos da estabilidade dos preços, a Janet Yellen tem a razão. Nós não estamos experienciando a inflação que poderia ser esperada na economia do pleno emprego. Isso é muito relacionado com os fatores micro, como o crescimento salarial e flutuações cambiães. No entanto, eu diria que a razão disso não são necessariamente os fatores, mas como estamos conduzindo as medidas. Isso leva ao incerto entendimento daquilo que está a ocorrer no mercado. Estamos baseando nas decisões políticas em interpretações pouco claras. Neste momento, existe a falha na normalização das taxas na fecha de 2,53%. Se olharmos para trás, no ano 1954, a taxa média do FED é muito mais alta em comparação com o que temos hoje. Se olharmos para o ano 1995, que foi a era da internet, a média é de 2,5%, 3%. Só agora começamos a normalizar as taxas desde a última grande recessão. Até a data, a taxa média efetiva do FED é de 0,8%. E para atingir a essa diferença que tivemos nos últimos 15, 20 anos antes da recessão, em comparação com o estado em que estão os últimos 10 anos, ainda temos que correr um longo caminho. O tom doves do FED com a presidente Yellen, ou algumas mudanças na FED depois da Yellen sair, poderiam afetar a economia. Ótimo, muito obrigada por nos acompanhar na linha e por partilhar os seus conhecimentos sobre esse tema. Muito obrigado. Por enquanto, isso é tudo, mas gostaríamos de saber a sua opinião. Coloque um like e comentário na Ducascope TV. Tchau, tchau.